Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Inês, eu tenho 50 anos, eu trabalho com tecnologia, sou administradora de banco de dados e eu moro em São Paulo, capital. Eu conheci o método do Silvano através de uma postagem no Facebook, convidando para o desafio 15 dias. Eu achei a proposta bastante interessante, assisti o desafio, adorei a metodologia e me matriculei no curso. Eu já estou na sexta semana, estou aprendendo bastante, estou estudando bastante. Eu decidi fazer o curso de italiano com o Silvano nesse momento por duas questões muito próximas do meu coração. O meu pai, ele era um grande fã de músicas em italiano. Nós tínhamos uma tradição, todo ano eu buscava na internet um conjunto de músicas, eu gravava um CD e dava de presente para o meu pai. Ele sempre aguardava ansioso por esses CDs e tinha um estojinho que ele carregava para onde quer que ele fosse, se fosse jogar carta com os amigos, se fosse andar de carro. Ele estava sempre ouvindo essas músicas que eu gravava para ele. Com relação à minha mãe, ela era uma mulher muito inteligente, gostava muito de estudar e a gente sempre falava de estudar italiano juntas. Só que por questões de trabalho, por questões de falta de tempo, depois por ela ficar doente, a gente nunca teve tempo para estudar o italiano juntas. E naquela época, não se tinha o hábito de fazer cursos online como a gente tem hoje, numa medicia para uma escola. E por questões da vida, do dia a dia, a gente sempre adiava a ideia de fazer esse curso juntas. Infelizmente, ela acabou falecendo e a gente não conseguiu realizar esse projeto. Quando surgiu agora a oportunidade com o Silvano, eu decidi fazer diferente, eu decidi não deixar para depois e por isso é que eu me matriculei. Então, eu estou fazendo o curso hoje porque eu gosto demais do idioma. A minha família é descendente de italianos, então o italiano fez parte do nosso dia a dia, da minha infância. E também de uma forma que eu tenho de homenejar tanto o meu pai quanto a minha mãe, porque os dois gostavam muito do idioma. É isso, pessoal. Eu espero que vocês curtam o curso da mesma maneira que eu estou gostando e que a gente aprenda muito junto com o Silvano. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.